Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim, eu vim com novidades pra vocês, gente. Vocês vão amar essa novidade, eu sei disso, certo? Olham só, eu e meu esposo estamos trabalhando com muitas variedades, com vendas de roupas. E a gente estamos trabalhando, gente, com incrível coleção aí na moda masculina, moda feminina, adulta, infantil, juvenil, de tudo você vai encontrar aqui. Tem essas lindas bermuda, elas são em metal A6, gente. Elas têm tamanhos PMG, fica de R$21,00, mas só que ela tem um diferenciado, ela tem regulagem no coi, são muito lindas, várias estampas. Tem toalhas de banho de R$13,00, olha que baratinha, gente, R$13,00, toalhas de banho. Elas são enormes, dá pra você se cobrir todas, enxuga muito bem, certo? Várias cores. Também tem assim, ó, blusinhas de frio, agora pra inverno, custando o valor de apenas R$12,00, gente, R$12,00. Tem elas assim, com o capuzinho, né? E também tem assim, a manguinha longa, que fica de R$12,00 também, ó, que linda elas. Bem baratinha, várias cores, certo? Bem opcional pro cliente, o bom, porque a gente aqui envia pra qualquer lugar do Brasil. Faz excursão, transportadora, correio, certo? Eu vou explicar pra vocês tudo certinho aqui durante o vídeo. Também tem blusinha, essas blusinhas aí, ó, várias estampas, fica de R$9,50. Lembrando pra vocês, que eu vou deixar o zap no finalzinho do vídeo. Na hora que vocês entrarem no zap, já vai aparecer o cartálogo com os valores, tamanhos, tudo certinho. Também tem short taktel, que fica no valor de apenas R$9,50, MG e GG. Tem liso e tem estampado. Olha que ótimo, gente. Na hora que vocês entrarem, o cartálogo vai entrar automaticamente com os preços, cores, estampas, tamanhos. Também tem assim, olham só, camisetas, né, masculinas aí, de R$11,00, né? As camisetas aí, muito lindas, várias estampas. Aí, lembrando também pra vocês, gente, que o pedido mínimo é de 20 peças pra excursão, certo? 20 peças. Podem escolher 5 peças de cada item, porque são muitas variedades. Pra correus, é a partir de 30 peças, 5 peças de cada item, certo? Também tem essa imensa variedade aí também de short taktel, de R$9,50. E lembrando também, que aqui no vídeo, só são algumas coisas que eu pude postar, assim, porque é muita coisa, gente. Senão eu ia passar o dia todinho aqui mostrando pra vocês. Mas o cartálogo vai aparecer completo, ó. Tem macaquinhos, assim, de R$12,00. Tem casacos, olha só, esses casacos, eles são em tricô de linho. Muito lindo eles, bem quentinho, bem aconchegante, custando o valor de R$21,00, certo? Também tem blusinhas, ó, camisas masculina infantil, de R$8,00. R$8,00, golinha careca, muito linda elas. E tem muitas variedades. A gente está com mais de 100 itens. Mais de 100 itens, gente. Dá pra você fazer sua compra em uma mão só. E, com certeza, a entrega é garantidíssima. Que a gente, com certeza, vai entregar a sua mercadoria, viu? Olham só que lindas as camisas masculinas de R$10,00. Camisa malhação. Tem calcinha. As calcinhas, gente, ficam de R$4,00. Mas vocês vão levar uma coleção incrível, que tem mais de 20 modelos de calcinha. Não tem como expor tudo aqui no canal, mas no cartálico vai ter tudo. Também tem camisas, assim, se é masculino adulto, fica de R$10,00. R$10,00 apenas. Olha que baratinho, gente. Tem muita coisa barata. Pra quem tem loja de preço único, sacoleiro é ideal. Olham só, camisa Golopolo infantil, de R$9,50. Camisas de proteção infantil, de apenas R$8,00. Tem ela assim e também tem ela sublimação, viu? Que no cartálico vocês vão ver. Sublimação também. Também tem, assim, vestidinho. Olha só que lindo esses vestidinhos. R$13,00 apenas. Vários modelos. Gente, olha que lindo. Tem eles de listra. Tem também estampado. E o preço incrível, custando apenas R$13,00. Tem bermudas masculinas de R$10,00 em brinhe, viu, gente? Em brinhe elas. Olha que linda essas bermudas, né? Tem elas várias cores de listra. E o preço tá muito baratinho, custando R$10,00. Muito bom. Também tem camisetas, gente. Essas camisetas aí, que lindas também, né? Olha que baratinho. R$10,00 também, viu, gente? R$10,00 apenas. Muito bom preço. Custando R$10,00. Tem conjuntinhos, ó. Conjuntinho de R$13,00. Esses conjuntinhos. R$13,00 apenas, gente. Os conjuntinhos. Muitas variedades aí em estampa, viu? Também tem, assim, shortinho feminino. De apenas R$19,00. Short feminino. Jeans com lycra. Com desfiadozinho. Com rasgadinho. Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês. Só é uma metade do cartálogo, gente. São mais de 100 itens. Dá pra você fazer sua compra diretamente aqui com a gente. Olha só. Legs de R$9,00. Legs infantil. Com várias estampas. R$9,00. Também tem short e tactile. De R$9,50. Short e tactile. R$9,50. Muitas variedades, hein, short? Tem estampado. Tem liso. Fica de R$9,50. Corre, gente, porque vai ficar o zap no finalzinho do vídeo. Pra vocês entrarem em contato. Já vai aparecer o cartálogo completo com os preços, tamanho, estampa, cores. Você só vai adicionar nos carrinhos e já fazer seu pedido. Olham só. Tem blusinhas de R$4,50. Apenas R$4,50. Também tem vestidinho, ó. Vestidinho de R$10,00. Os vestidinhos, gente, vestidinho de R$10,00. Tá muito barato. Muito barato mesmo. R$10,00 apenas, certo? Aí, lembrando pra vocês que o pedido é pra ser feito até a sexta-feira de meu dia. Tem camisas de proteção de R$11,00. R$11,00 apenas, certo? R$11,00. Também tem, assim, o shortinho, ó. De R$11,00 o shortinho. R$11,00, gente. Esse shortinho aí, ó. Pra você malhar, né? Muito lindo eles. Pra colocar aí na sua loja e arrasar com as vendas. R$11,00. Também tem casaco, viu, gente? Agora, pra esse frio. Quem é que não quer um casaquinho aí pra colocar na loja? R$24,00 com capuz. Várias cores. Tem um zip que percorre toda a frente. Bordada a linha. Também tem, assim, short tactile. Gente, de R$4,00 adulto. Short tactile adulto. De apenas R$4,00. Tá muito baratinho. Baratinho mesmo. Aí, pra você que tem lojinha de preço único. Short. Esse modelo aí fica de R$9,50. R$9,50 apenas, viu, gente? R$9,50. Tá muito bom. Também tem camisas de adulto. O preço, vocês vão ver. Gola polo de adulto. Custando R$10,00. Só isso. R$10,00 apenas. Lembrando pra vocês que o pedido pode ser feito até a sexta-feira de meu dia. Só separa os pedidos após o pagamento com o comprovante de transferência pixel depósito, certo? Olha só, de R$10,00 essas outras camisas. Elas são gola careca. Estampada, R$10,00. Tem esse outro modelinho que fica de R$9,50. R$9,50 essas camisas, gente. Muito bom o preço. Tem bermuda jeans, certo? Bermuda jeans. O valor de R$23,00. R$23,00. Tá muito bom. Também tem outro modelo mais arrumadinho que você quiser, ó. Com outro lavado de R$24,00. Essa aí com lavado diferenciado. Fica de R$24,00, viu, gente? Muito bom. Muito baratinho. Muita variedade. E tem mais variedade. Isso aí só no começo. No cartáculo tem muito mais. São mais de 100 itens. Olham só. Que baratinho. Esse aí, R$10,00 de shortinho. R$10,00. Olha só, gente. Blusinha estampada de R$8,50. Olha que ótimo. R$8,50, viu? Também tem outro shortinho aqui jeans, ó. De apenas R$16,50. Esse aí já é um juvenilzinho, né? Juvenil. De apenas R$16,50. Tem camisa juvenil. Olha que linda. Camisas masculinas juvenil de R$14,00, ó. Com botões na frente. Que percorre toda a frente. E tem ela gola polo também, ó. Preço ótimo, gente. R$14,00 no juvenil. Olha que linda elas. Muito bom o preço. Também tem aí, ó. Esses bórezinho. Bórezinho de apenas R$11,00. Bórez. Muito lindo esses bórez, viu? Tem várias de chama. No cartáculo vocês vão ver. Eles como são lindos. Também tem conjuntinho assim infantil masculino. De R$8,00. Que tá muito baratinho. R$8,00 apenas. Tem casaco de R$18,00. Esses casaco aí. Eles são no juvenil também. Com capuz, certo? Fica de R$18,00. E tem calcinha. Que são incríveis. Coleção em calcinha. Certo, gente? De R$4,00 as calcinhas. São muito modelinho. O bom pra vocês que trabalham com moda item. Aqui também você vai encontrar, viu? Tem shortinho de cacharréu. Pra quem procura também. Masculino. Cacharréu. De R$8,50. Várias cores. Tem calças em cacharréu também, viu gente? Adulto. Calça cacharréu adulto. Fica no valor de apenas R$11,00 as calças. Certo? Tem conjuntinho menina moça. Conjuntinho de sutiã em calcinha. Tem liso e estampado. Os conjuntinhos. Fica de R$8,00. R$8,00 os conjuntinhos. Muito bom o preço. Bem baratinho. Tem short femininos também. Shortinho, ó gente. R$7,00 o shortinho, ó. Um bolsinho na lateral. Vários modelinhos. R$7,00, viu? Muitas variedades. Tem macaquinho infantil de R$9,50. Gente, isso aqui só é a metade. São muitos itens que não teve nem como eu colocar aqui. Porque o aplicativo não aguenta, viu? Não suporta, né? Ó, R$9,50. Esses macaquinhos. Então, corre aqui no Zap de venda. Aqui vai aparecer o cartário. O Zap é 819-8911-5969. Vocês vão falar com o Valter ou comigo, que é a Betânia, viu? Aqui é Valter, Betânia, variedade. E tudo você vai encontrar. Envia pra todo lugar do Brasil. Enviando pra qualquer lugar do Brasil, gente. Correio, excursão, transportadora. Entre em contato. Faça já o seu pedido, certo? O pedido pode ser feito até a sexta-feira. Só é separado após o pagamento. Com transferência, pixel, depósito. Entre em contato conosco e faça já o seu pedido. A gente fica muito feliz e muito agradecido com a ajuda aí de vocês. Que nós estamos iniciando agora, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.